Músicais Amazianas, pronto, bom, um ponto de gerações 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 E é o Zezé! É o Zezé! Coman, coman, Eça Coman! Coman! Coman, coman! Eça Coman! Coman, 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 essa coman Isto é seu nome produtor Diretamente de Calimane Música Acala com o Te Ligüe Calme-te-mo-lo-guan-a-niga-n-bio O Te Ligüe-na-ma-lí Acala com o Te Ligüe Calme-te-mo-lo-guan-a-niga-n-bio O Te Ligüe-na-m-a-lí Acala com o Te Ligüe Calme-te-mo-lo-guan-a-niga-n-bio O Te Ligüe-na-m-a-lí Acala com o Te Ligüe Calme-te-mo-lo-guan-a-niga-n-bio O Te Ligüe-na-m-a-lí